Fala galera, beleza? Paula aqui na área, mais um vídeo aí pra vocês, tô indo no voo que está sendo feito ainda, Mata Vale do Aço, linha 462, beleza? Bora lá que tá quase na hora da gente sair, que adianta a hora aqui né, vai dar aquela famosa carregada Espero que vocês gostem do vídeo, deixem sugestões aqui embaixo, a skin é da Translitoral, do Guarujá se não me engano, é isso mesmo Pra gente pegar a câmera de cima aqui, uma chuva aqui no mapa Então vamo lá né, deu hora de sair O mapa Vale do Aço tá disponível pra download no canal do Play Marquinha, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Se não deixar me cobram, senão eu vou esquecer E é isso, bora lá E é isso, bora lá Vamos encostar aqui Acho que eu coloquei a manutenção very bad lá e tá impossível Foi pra onde a gente vai aqui né, porque eu já me perdi Outras rota 1 é aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo cenário ficou massa. Vamos lá. 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 Vamos lá.